E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de uma nova série aqui no canal Um jogo que eu gosto muito, que tá gratuito pra Playstation 4, tem pra PC também, que é o The Binding of Isaac Rebirth Pessoal, eu já estou começando aqui, a gente vai criar um arquivinho aqui na file 1 e vai dar a primeira corrida O legal do Binding of Isaac é que ele tem um fim, tá? Mas o legal dele é você terminar todas as conquistas dele, liberar todos os personagens e tudo mais Vocês podem ver, por exemplo, que eu tenho o Isaac, eu tenho a Magdalene, eu tenho o Cain, aliás, que já tá semi-liberado, né? A gente tem que liberar tudo, a história desse jogo é realmente muito pesada e muito interessante, né? É uma crítica, acho que pode ser meio que religiosa, tá ligado? Porque como é que é a parada? Eles... ó, eu me movo pra um lado com um analógico, com o outro eu atiro as lágrimas do Isaac E tem um botão pra soltar a bomba, não lembro qual que é, mas a gente aprende na hora Então galera, é o seguinte, então o jogo ele é uma crítica meio que religiosa, assim, meio pesada, tá ligado? A mãe do Isaac começa a escutar uma voz do além, né? Que na verdade a gente não sabe de onde que vem essa... Puta que bosta, tem uma chave lá no teu bomba Que na verdade a gente não sabe de onde que é essa voz, né? Que ela escuta E essa voz manda ela fazer várias coisas E começa tipo, ah, o seu filho é um pecador, você tem que tirar o pecado dele, não sei o que E eu consegui uma carta, legal Cada vez que você joga o mapa é gerado aleatoriamente, tá bom, a história antes, eu tô perdendo a linha Então a mãe dele escuta uma voz falando que é pra tirar tudo que é do demônio dele Ela tira todos os brinquedos dele, toda a diversão do Isaac que ela tira Opa, tem uma portinha dourada aqui, acho que tem coisa boa aqui, não tem? Ah, esse negocinho é mó bom, mano É um parceiro protetor, ele me ajuda agora, ele me defende Então, essa voz fala pra ela tirar do Isaac tudo que é do demônio E aí ela tira os brinquedos, até a roupa dele, ela deixa ele pelado, tá ligado? E aí tipo, essa voz vai pedindo provações pra ela Fala que ela tem que tirar ele da convivência, da circulação E aí ela prende ele no quarto, né? O Isaac E logo depois dessa voz fala que pra ela provar que ela realmente ama ele Ela tem que sacrificar o filho dela, né? Ela tem que matar ele E aí ela pega uma faca e vai pra cima dele O Isaac entra no porão do quarto dele Eita porra, moleque Ó, ele já é o primeiro boss, já Eu não sei se vale a pena enfrentar, não Até porque eu tô bem fraco ainda Ah, eu já passei na portinha do rei Tinha uma portinha do sacrifício ali, velho Essas portinhas do sacrifício é foda, é arriscar Pegar alguma coisa, normalmente não tem nada Mas eu vou tentar Que merda, né? Porque se eu for direto ali pro chefe Dependendo do chefe que for, eu vou morrer muito rápido Então vamos na porta do sacrifício que tem por aqui Pessoal, a galera faz maratona disso aqui no Twitch Talvez eu perdi... Ai, que bom, valeu a pena Vamos ver, é um coração mágico Ai, bomba troll, não! Bosta Caralho, um coração é uma bomba troll É brincadeira, né? O negócio que não tá fazendo nada, né? Caralho, velho Só tomei dano nessa porra só Ih, me ferrei Tem que encarar o chefe assim Acho que eu não vou conseguir muito bem nessa vez, não O pessoal faz maratona disso aqui nos strings, né? No hitbox e tal É realmente bem interessante Se você nunca jogou Binds of Ice aqui Eu sei que os gráficos assustam um pouquinho de cara Puto, o monstro é chato pra caralho Mas dá pra matar talvez sem tomar dano Tenta... Ai, 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 ele pula Desviar desse negocinho que ele costra é o mais difícil aí Bolinhas de sangue Caralho, tá pulando muito, mano Por que ele tá parando? Aí, beleza Vem pra minha direção, filha da puta Ih, caralho, pulou Nossa, mano O monstro hoje tá virado Caracoles O jogo é só, né? Você atira essas lagriminhas do Ice aqui Você vê que ele tá chorando Ele tá triste, assustado e preso no porão E... Ai, 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 ai Essa corpada dele é que foda também Ah, mas o monstro acho que é o melhor chefe que a gente pode pegar, né? A sequência de chefes é sempre aleatória também Então, cara É um jogo realmente muito legal É um índio, assim, sensacional Ele ganhou alguns prêmios de gaming E... Cara, não é à toa Porque ele é realmente bem divertido Eu garanto pra vocês Se vocês baixarem e instalar Vocês vão curtir pra caramba Mas o legal também é que ele é multi-plataforma Então, assim Tem como jogar ele, se não me engano, em qualquer plataforma Não sei se é só PC e Play 4 Ou Xbox Sei lá, não sei exatamente o que tem Oh, delícia Deixou o coração Beleza Deixa eu ver o que ele deixou aqui também Ah, legal Fante fica mais... Ih, caralho Pera aí Opa, era o Fante Beleza E bolinha Eu tenho que escolher entre a carta Certo? E a bolinha azul Eu vou pegar a bolinha, eu acho Hum, é Vou pegar a bolinha Eu não sei exatamente o que as cartas fazem Tem muito item que a gente não sabe o que faz A gente tem que ir descobrindo com o tempo e tal Passamos da primeira etapa Ali tem os pesadelos do Isaac Toda a cutscene a gente vê os pesadelos dele Um dos pesadelos dele perdeu o papel Tem uns pesadelos que são mais bestas Mas tem uns pesadelos que são pesados Dá mó dó, tadinho O jogo tem muito segredo Tem muita bomba pra colocar em lugar, tá ligado? Em parede secreta Puta, ferrou Ai, ai, ai Nossa Nunca tinha conseguido desviar daquele jeito ali Primeira vez Vai, morre aqui Morre aqui Nem é chato que ele vira corpinho depois Beleza Todos os monstros tem um padrão de movimentação e de ataques Que depois que você pega O jogo vai facilitando As primeiras vezes que você jogar Você vai morrer muito Mas depois de um tempo fica bem fácil Eu não sei o que é que valeu Nunca vi aquela porra Ah, mano, deixa eu bomba Eu não tô dando sorte nenhuma Não tô conseguindo pegar nada, velho Ai, ai, ai Ai, ai, cacete Vem, passarinho Vem, passarinho Não protegeu Ah, boa Tá vindo pra cima Tá me ajudando Beleza Tem uma moedinha preta aqui Sempre bom a gente se tunar, né Comprar essas coisinhas Daqui a pouco eu acho uma loja Não dá pra comprar nada, velho Ai, bomba troca Agora foi bom Bomba troca Porque eu cheguei com outros caras Vamos nos kitinhos Tranquilo Opa, delícia Chave Vamos guardar a chave Ai, ferrou Agora ferrou Esse bicho é muito chato Após esse arremesso De negócio dele Ah, apesar que tem um padrãozinho Do arremesso também Se eu ficar meio que Em diagonal dele Eu não levo Ai, eu levo sim Tem que ficar bem Em uma posição bem Centralizada Tô com uma chave Vamos abrir essa porta Deve ser lojinha Beleza, lojinha Tem um coração extra Pílula E uma tatuagem Eu não tenho dinheiro Pra tatuagem E aí, viado Ai, vamos ver se eu consigo Moedinhas aqui Nessa fogueira Por favor, vou fazer a tatuagem Mas acho que vou comprar Um coração extra Por enquanto Eu tô com a bolinha azul Vou deixar a bolinha azul Vambora Vamos pra próxima etapa Então, tamo com três moedinhas Ih, rapaz Tem item ali Ainda bem que eu não comprei Aquelas coisas que estavam lá Ah, já chegamos no chefe Velho, eu vou pra cima do chefe Foda-se Tinha mais coisa pra explorar aqui Mas eu não tenho Eu quase não tenho nada, né, velho Acho que eu vou pra cima do chefe Foda-se Vou tentar Puto, o Larry Ai, tem vezes que o Larry é fácil Tem vezes que o Larry é difícil Ter três Larrys Vai ser complicado Vou tentar pegar de frente Aqui um deles Porque ele Ele tem uma movimentação Meio estranha Esse chefe Porque não é muito padronizado Tem hora que ele te segue Tem hora que ele simplesmente ignora Beleza, eu devo matar um Já deu dois danos Devei dando pra cacete Ainda bem que eu tava Aquele coração extra lá Ai, ai, ai Nossa, semi-morto Boa, passarinho Coração extra Recuperar a vida Pegamos uma seringa Ô, garoto Ficamos escrotão, ó Pegamos mais velocidade Tô mais rápido Beleza Vamos pro terceiro andar Logo no primeiro vídeo Isso é muito maneiro, velho Vamos ver se a gente consegue chegar no final Com ele Libera já personagem novo e tal Ali é mais um pesadelo Olha, ele preso no baú Tadinho do Isaac Beleza, então Chegamos na caverna Vamos pra direita Vamos começar por aqui Eita, porra Eu não sei se o jogo tem algum glitch Algum banho Algum jeito de ficar mais fácil, né Mas eu tento jogar Da maneira mais comum Possível Que eu acho que é a mais divertida Também Aí se chocando com a história E tal Eu acho sensacional Tá, e agora? Ai, lembrei Esse boss aqui tem que se revelar Tá, tem que esperar ele abrir Ele vai cuspir ou desvio? Tranquilo Vai, vamos lá Dá pra dar dois hits nele Explodiu Caiu Recuperamos a vida? Não Ah, eu perdi o coração azul Que merda, né Tô com dois corações ali Então esse mapa aqui Acho que vai ser um pouquinho mais fácil Nossa, que porre Caralho Acerrou Devei que eu tô mais rápido Não, senão ele tá morto já Vou tentar pegar esse cara primeiro Porque aquele ali eu pego fácil Depois Ele vem pra cima de mim É só eu driblar ele Beleza, finalizamos Bolinhas brancas Tá Eu tô com bomba? Tô com bomba Então eu não vou arriscar apertar os botões Porque eu tô com medo de usar a bomba Mas acho que a bomba é o R1 Nada na fogueira Corredor pra cima Ferrou Puta merda Esse aqui eu nunca vi Ai, caralho Me encostei no fogo Eu não sou burro Beleza, não é tão difícil não Vou matar ele e vou voltar Deixei o coração lá pra trás Banhei muito Tô com uma chave Tem uma portinha ali Eu vou lá embaixo Pegar os dois corações que eu deixei Ah, eu tô com uma chave pra cá E uma chave pra lá Eu tô com medo dessa aqui ser a lojinha E de lá ser bônus Eu não vou arriscar na lojinha Ah, não sei, velho É, eu vou arriscar no de cima Ah, mano Não sei o que é Vamos arriscar nesse aqui Ai, caralho Eu não queria a lojinha Não tenho dinheiro A não ser que eu dê sorte Dessa fogueira me dar moeda Mas nunca dá essa fogueirinha, né Ai, ferrou Tá, eles tão vendendo chave nisso aqui Se eu conseguir moeda Eu vou ter que voltar ali Pegar essa chave E abrir a porta que falta Puta, fudeu Eu não vou conseguir matar esse bicho Tá indo pra trás e pra frente Ah, foi Sai, bomba Beleza Vamos pro outro lado Ai, velho Pera aí, ó Tem fogueira aqui Eu tô esquecendo de apagar as fogueiras Tudo que eu precisava era de cinco moedinhas, né, mano Desse sorte de pegar uma moedinha preta Que eu tava feito, mano Ó, aqui, ó Preciso de chave Ali tem chefão Ahm Eu não sei se eu deixei nada pra trás Mas eu acho que eu já vou pro chefe Foda-se É que eu deixei coisa pra trás Vamos ver, né Às vezes tem Às vezes por causa de um passeio aqui Eu não pego uma moedinha Um bicho Esse bicho não é tão difícil, não Ele tem um padrão bem simples de desviar Aí, ó Beleza Quatro Vamos apagar a fogueira e ver se eu acho mais uma moeda Não Ah, faltou uma moeda Puta, será que eu consigo acertar o TNT? Ai, caraca Que errado, velho Vai, vai, pode Boa Ah, rebomba ali no meio de novo, mano Tá, tem sarinha do sacrifício aqui Já teve uma sarinha do sacrifício boa Essa aqui provavelmente é a ruim Mas a gente vai tentar Vamos lá, vai Abre esse Ah, bomba troll, safada Ah, mano Ah, essa aranha é protetora ou é inimiga? Essa eu acho que é protetora Mas eu não sei se ela vai me seguir Vamos ver Vai Tranquilo Sem chaves Eu tenho uma bomba Eu precisava achar uma fissura na parede Tem umas fissuras na parede Eu não sei como é que encontra Mas dá pra explodir e liberar uns caminhos secretos Eu só não sei como é que é que faz essa parada Bom, vambora Vai, não tem chave, não tem mais nada Então partiu Partiu o boss Tô protegido pelas aranhas Elas vão dar um daninho nele Vai me dar uma força Deixa eu ver aqui como é que tá Eu não consigo pegar essas moedas que eu já coloquei na doação Não, né Nunca vou entender essa doação Tá, vambora Beleza, então Eu não vou conseguir abrir essa porra Por causa que eu não tenho chave Vamos pro boss Vamos ver esse chefe que é o Gurd Gurd É Mais ou menos O chave do Gurd É que ele sobrevive muito E ele fica conspindo essa porra E o padrão dele é complicado de pegar Ele é demorado só de matar Mas não é difícil não Ele vai dar aquele teleporte dele Vai soltar aqueles negocinhos ali Aquele chapariz de porra ali Vamos ver Ele vai tirar Beleza Tem que ficar de olho na cabecinha dele ali, ó Ai, ai Não tá destruindo essa porra Beleza É só pegar nesse ângulo aqui Que ele vai entrar E eu consigo desviar fácil Ah, demorou Vai ser facião Puta, que bom, velho A gente só pegou o chefe fácil Ih, caralho Eu vou morrer mesmo assim Ai, ai Nossa Ah, vou morrer Puta merda Caralho Vou colocar uma bomba ali Só finalizar Vai, 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 vai Matei Puta que pariu Que sorte da porra Meu passarinho me salvou Ele dropou duas vidas Caraca Ah, pra acabar Eu preciso só matar essa bosta Pior que ela cospe negócio também Matei Bora O que é isso aqui? Regeneration Boa, garoto Quatro moedinhas Não tenho ainda pra comprar a chave Então vambora, vai Caralho, velho Primeiro episódio da série A gente já, tipo, detonou, mano Segundo andar da caverna Acho que é a primeira vez que eu chego aqui Estou, tipo, realmente muito longe Assim Eu jogava no PC, tá? Pra quem tá perguntando Ele lançou, se não me engano, recentemente Pra Play 4 Esse bicho explode Depois que a gente mata ele Ele leva todos Se eu explodir um, leva todos Ai, ai, não Pegou só dois Vamos pra cima do outro Vai, 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 vai Boa, garoto Belo desvio Bora Matei mais um Vamos lá Mata mais outro Mata mais outro Estourou Moleque Aí sim Ai, bomba Pode deixar a bomba pra trás, não Ai, só porque eu falei Eu apertei o botão Sem querer Dropei a bomba Sem querer Que merda Ó, moedinha Puta Se desse pra voltar no shopinho, hein Ai, 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 ai Nossa, esse aqui eu nunca tinha visto Mano, esse aqui é escroto pra caralho Arremessa a cabeça dele como se fosse um Um Chaco, mano Caralho Explodia a cabeça de um e o corpo do outro Que bizarro Beleza Destruímos, não droparam nada Temos com uma Mosquinha salvadora aí Vamos pra essa sala desse lado aqui Ai, caralho Velho Olha isso Esse aqui eu nunca enfrentei O padrão deles é confuso Tá, vamos acabar com esses de cima primeiro Que eles são mais falosos e mais lerdo O escurão ali do negro Do, 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 do meio ali O negrão ali do meio me dá mais medo Aí, ó Foi, 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 foi Ai, ai, ai Tomei dano Beleza Bombinha Sempre bom pegar a bomba Cara, eu preciso muito aprender a ver fissura na parede nessa porra Pra conseguir explodir as passagens secretas loucas aí Ah, onde eu tomei dano? Eu não vi Tá Tá Vamos aqui pela direita Esqueletinho Esqueletinho são chás, hein, mano Comece o ossinho penteiro aí Ai, caraca Eu sempre levo dano dessa porcaria Aí, boa passarinho Chave Beleza Delícia Torcei pra achar alguma coisa maneira aqui no caminho Ai, ai E aí, arrisco ou não? Vamos arriscar? Eu nem sei que a bolinha amarela vai mudar Mas vamos lá Da outra vez que eu peguei ela Valeu a pena Então vamos lá Vamos pra cima dela Devagarzinho Passinho por passinho Beleza, garoto Pegamos Vamos embora Na hora certa eu uso aqui Se não me engano acho que pra usar ela é o R1, né Eu ainda tô aprendendo muita coisa também, tá, pessoal Vamos lá Usei Ai, caralho Que loucura Quando eu uso ela eu viro um Mr. Bomba, brother Tem um cocô Nossa, esse cocôzão é muito chato de matar Ele é muito rápido, mano Tô levando dano da mosca do cocô Caralho Ih, tem moeda ali naquele cocô Não tem? Não O cocô às vezes tem moeda também É bom avisar, né Então vamos lá Só falta dois cocôzinhos O cocôzinho é fácil de matar Pegamos mais uma carta Ahn Puta, eu não vou aguentar dessa vez não Já tô com uma Ih, tá Porra, já tô com uma vida só Já vou cair, já Demorou Vamos matar essas lombruguinhas primeiro As lombruguinhas são fácil E não enche o saco Beleza, agora vamos matar o cuspideiro ali Fusão Parece um cu, né, moleque Parece um cu de carne Que nojo Beleza, destruímos Mais uma moedinha Tamo com seis Vamos caçar um Ih, tô com uma chave, velho Puta, esses bichos são muito rápidos Ah, mas eles só andam reto, né Grande bosta Tá, é fácil matar eles Ah não, eles regeneram esses bosta aqui Ai, 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 ai É, isso que é foda Eles regeneram pra caralho, mano É muito chato Ai, não vou conseguir Puta, vamos ar pra esse bicho Ele não é difícil, velho Beleza, peguei uma carniça aqui Vamos pegar outra Boa, garoto Só falta acabar com isso aqui Caralho, moleque Aqui, ó, não vou nem passar por essa porta Que eu vou morrer se eu passar por ela Precisa achar uma vida antes de ir Bom, vamos estourar isso aqui, então Vamos usar essa carta Tá, deu sem prance Eu tô com o Magician Beleza, meu tiro ficou mais forte Tem chefe ali Eu acho que eu não consigo enfrentar ele ainda não Então a gente vai voltar Eu não tenho vida pra enfrentar esse último chefe, né Então a gente vai descer Ah Pisei na porra do bagulho, moleque Pisei no bagulho, moleque Enfim, pessoal Assim que a gente vai terminando o primeiro episódio Vamos ver o que a gente conseguiu ganhar A gente ganhou alguns itens e tal Eu não sabia que a R1 usava item Então isso vai me ajudar bastante também Ah, enfim Espero que tenham gostado É um jogo que eu quero muito trazer séries E se der certo Ainda hoje talvez tenha um segundo vídeo A gente na primeira temporada vai ter cinco vídeos Que é aquele padrão novo do canal E aí vamos ver a aprovação de vocês Eu gosto muito de Binds of Isaac Espero que vocês deem uma chance pra esse jogo também Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Abraço do Patrícia Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu E aí